De António José Cravo, A Arde das Aranhas Finíssimas mãos tecem a trama de nos amarmos Invisíveis dedos, instrumentos virtuosos de tantas carícias breves Fabricam o tempo cheio das uvas no cacho a apetecer maduras Os corpos buscam-se abertos, ávidos de água à fonte retornam A morte acontece quando a terra geme ao peso da luz Na garganta, sufocado o grito de uma outra agonia O frio virá depois com o vestir e o abrir das portas sobre a cidade o vento Porém, as primeiras gotas de orvalho sobre a teia decompõem a luz E a arte das aranhas atravessa enriquecida o inverno